Um misto de alegria e ansiedade tomou conta da menina de 11 anos. Ana Clara foi diagnosticada com alopecia há 3 anos. Em menos de 15 dias, perdeu os cabelos e todos os pelos do corpo. Mas agora teve a oportunidade de fazer uma micropigmentação nas sobrancelhas e deixar ainda mais bonito esse sorriso no rosto. A micropigmentação é a coisa que dura pra vida toda, né? Aí, como a minha mãe e minha avó já tinham feito, eu sei como é. Fica bem bonito. Uma expectativa boa? Tô com a expectativa lá em cima. A alopecia é uma condição que leva à perda de cabelo no couro cabeludo e várias partes do corpo. Um problema que pode ter impacto significativo na autoestima e no bem-estar geral, especialmente nos jovens que podem enfrentar desafios sociais devido à aparência. Diante das alterações de imagem, podem acontecer também alterações emocionais, alterações sociais, familiares, conjugais, entre os pares, necessitando também do acompanhamento psicológico e do suporte familiar e da comunidade. As causas da alopecia são variadas, como hereditariedade, estresse, alterações na tireoide, infecções, falta de vitaminas, reações a tratamentos, entre outros. É uma doença que não tem cura, por ser genética, mas que se a pessoa faz um tratamento, tem chance, sim, de ter uma boa resposta, de ter um controle da doença. Tem gente que tem uma vez na vida e nunca mais tem, tem gente que fica tendo novos episódios da doença. A Graziella trabalha com micropigmentação há mais de 10 anos e desenvolve um projeto social que oferece o atendimento gratuito a pacientes com alopecia ou que estão em tratamento contra o câncer. Ana Clara ficou receosa quando surgiu a proposta, mas topou a transformação enquanto passa pelo tratamento que poderá trazer os fios de cabelos de volta. Com esse tratamento que ela está tomando de uso, de tomar mesmo uso interno, ele é mais eficaz, porque é de dentro para fora. O outro que ela fazia era bom, mas só que no caso dela, como é alguma coisa que ela já nasceu com isso, então é bom de dentro para fora. Então, assim, ela fala para mim sempre, mãezinha, vamos ter fé que vai dar certo. E ela falou que já usou com outra criança que está desenvolvendo bastante. Ana Clara está aqui ansiosa pelo resultado da micropigmentação. Ela já aprovou os primeiros traços feitos aqui pela Grazie e agora está a poucos minutinhos da transformação final. Um procedimento que vai trazer de volta o contorno das sobrancelhas dela, mas mais do que isso, um passo importante para reforçar a autoestima dessa menina linda. Nós vamos fazer um procedimento bem natural, com fios mais delicados, fios bem levinhos mesmo, para poder realçar o contorno do olhar dela sem pesar. Todo o processo foi bem rápido. Meia hora depois, uma nova Ana Clara. Eu amei, ficou super natural. Agora estou diferente, muito mais bonita. Gostou? Gostei. Gostei. E como é que você acha que vai ser lá na escola, quando você voltar, quando você reencontrar seus amigos? Todo mundo vai ficar me olhando, vai ser diferente. Vamos falar assim, a Ana Clara está mais bonita, né? Vamos, vamos falar. Agora como é que é? Você estava com medo de doer, doeu? Não, doeu nada, fez cosquinha. Foi tranquilo? Foi. Então está certo. Valeu a pena? Valeu. Então está.